Música Vamos começar. Três ovos no liquidificador. Três quartos de óleo, três quartos. No liquidificador também. Uma xícara de achocolatado. No caso estou usando toddy. Vamos dar uma batida com a tampa de preferência. Isso. Para não espingar tudo. Uma xícara e meia de açúcar. E uma xícara de água morna. Vamos bater. Em uma bacia vamos despejar o líquido. Agora vamos botar a farinha. São duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento. As duas xícaras de trigo. Temos esse medidor aí ó. Uma xícara de coraçãozinho. E uma colher de fermento. Mas primeiro a gente vai mexer isso aqui. Bem devagar para incorporar a farinha. A tampinha aqui ó. Do fermento é uma colher de sopa. Vamos lá misturar. Eu estou usando esse nita aqui ó. Com a forma untada vamos despejar o bolo. Olha. Dá uma batidinha para não criar ar no bolo. Não ficar furinhos. E agora vai para o forno. 45 minutos mais ou menos. O meu já tem marcação. Para a calda uma xícara de açúcar. Meia de leite. Uma colher de sopa de margarina. Bem cheia. Bem cheia. E achocolatado em pó. Pode ser achocolatado. Pode ser. Eu vou usar o chocolate em pó. Mas quem quiser usar o achocolatado pode ser. Meia xícara de chocolate em pó. Ou achocolatado. Vamos ligar o fogo. E mexendo até. Depois de um tempinho vai derreter a margarina. E agora a gente vai mexer que vai borbulhar até desprender da panela. Quase igual ao brigadeiro. Ó. Vai começar a borbulhar. Isso. Mexe aí para a gente estar desprendendo da panela aí João. O fundo vai aparecer. Ó. Viu. Aí vai aparecer o fundinho assim quando mexe. Aí vamos pegar um copinho com água. E vamos botar um pouquinho ali dentro. Um pinguinho. Se cair durinho lá dentro é porque já tá bom. Vai. Ó. Ainda não ó. Quase. Tá quase. Quase. Tá quase. Viu. Ó. Dá mais um minutinho e vamos fazer de novo o mesmo teste. Quer dizer não né. Não. Deu bem consciente. Deu bem consciente. Deu bem consciente. Vai. Ó. Agora já caiu lá embaixo ó. E ficou bem durinho lá embaixo. Viu. Não dissolveu. Então daí já é o ponto. A gente pode tirar para colocar em cima do bolo. Vamos lá colocar em cima do bolo. Vamos botar em cima desse bolo. Já mostro o resultado aí com a calda. Vai ficar mais grossinho porque esse é chocolate em pó. Se fosse achocolatado ficava... Não ficava tão grosso. Depois da calda franca. Hum. O bolo ficou assim. Legenda Adriana Zanotto